Olha, meninos Queres ver? Sempre fiz a cama onde deitei Áurea, frágil Pois é Mas já sabias que era frágil Que lindo Apontaste logo ao meu bem Sem olhar Sem olhar pra mim Nada fiz, eu nada mudei Deixei quebrar o que era frágil E os pedaços eu juntei Sem olhar, sem olhar pra mim Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Usou três talentos de uma só vez Foram dias, foram noites Em que voltava a ser frágil Mas esses dias já se foram Não, e tu vais, vais olhar para mim Já ouvi um espanho a falar E eu acabei por me encontrar No final de contas É o final que conta Não me lembro como aqui cheguei Mas agora que já me encontrei No final de contas No final que conta